Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim. Hoje bora aqui para uma gameplay jogando contra o Top 5 Missing Tar do Brasil, beleza? Vira e mexe eu trago aí gameplay contra a Top Brasil de algum herói aqui e ali, convido vocês a assistirem. E dessa vez é o Top Missing Tar, eu estou jogando naquela conta lá que eu jogo full solo até o Glória Mítica, belezinha? E eu estou utilizando o Herói Masha que não faz muito tempo que eu comprei nessa conta não, e foi uma gameplay bem bacana. Galera, eu peço que por gentileza vocês, se possível, deixem aquele like e compartilhem para ajudar no crescimento do canal. É fundamental essa colaboração e eu vou deixar a gameplay para vocês, para vocês assistirem, para quem gosta de ver uma gameplay, beleza? Mas eu já iria me retirar galera e é isso aí, até uma próxima firmezinha, valeu, é nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.